O Santo Graal é uma lenda que desperta curiosidade e mistério há séculos. Sua origem remonta à Idade Média e desde então tem sido tema de diversas histórias e interpretações. Esse artefato faz menção ao suposto cálice que o próprio Jesus usou durante a famosa Última Ceia. Pra você ter ideia, tem gente que diz que durante a Idade Média a história do Santo Graal mesclou com a história do Rei Arthur e os cavaleiros templários usavam cálice até pra fazer rituais satânicos. Senhoras e senhores, eu me chamo Júnior e espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje vamos voltar no tempo para explorar a origem da lenda do Santo Graal e os mistérios que o envolvem. Espero ter você até o final do vídeo e sem mais enrolação, vamos lá. Origem da lenda do Santo Graal As primeiras menções do Santo Graal remontam do século XII, em textos medievais como Percival, O Romance do Graal e as histórias do Rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda. Essas histórias descrevem o Santo Graal como um objeto sagrado, muitas vezes associado à figura de Jesus Cristo e a Última Ceia. Sim, esse artefato foi supostamente utilizado por Jesus quando ele realizou a primeira Eucaristia, sacramento no qual o pão e o vinho se transformaram no corpo e sangue de Cristo e, por ser uma relíquia, acreditava-se que o Santo Graal tinha poderes mágicos. Além disso, outras lendas medievais falam que além de ser o cálice da Última Ceia, era também o cálice usado por José de Aremateia para recolher o sangue de Jesus, depois que ele foi perfurado pelo soldado romano durante sua crucificação. Outras histórias também são contadas, mas a lenda do Santo Graal ganhou popularidade de verdade por conta da influência do Rei Arthur. A busca pelo artefato era vista como uma jornada espiritual e heróica, na qual seus cavaleiros enfrentavam desafios e provações para encontrar o objeto sagrado. Essa jornada simbolizava a busca pela perfeição espiritual e pela redenção. Muitos cavaleiros se dedicavam a essa missão com devoção e determinação, sem mesmo saber se o objeto de fato existia. A imagem que ficou consolidada como sendo a do Santo Graal foi a de cálice utilizada durante a Última Ceia, como eu havia dito. Essa lenda atravessou séculos e até hoje permanece viva, uma vez que igrejas na Europa se dizem ser possuidora da relíquia. A mais conhecida delas está em Valência, na Espanha. Essa catedral de Valência teve sua construção iniciada no século XIII e a história explicada por ela ser detentora do Santo Graal é que o cálice foi levado a Roma por São Pedro e depois foi enviada para Ruesca por conta da perseguição aos cristãos no Império Inca. No século XV, o rei Afonso assumiu o trono de Aragão e doou o Santo Graal para a Catedral de Valência. Vale lembrar que essa história é impossível de ser comprovada pelos historiadores, uma vez que faltam evidências documentais que sustentem a alegação dessa catedral. Para deixar essa situação ainda mais complicada, outros locais como a Basílica de Santo Isidoro também alegam ser possuidoras desse objeto sagrado. Pois é, ninguém sabe qual dos vários cálices espalhados pelo mundo é o real. Na verdade, ninguém sabe nem se nenhum deles é verdadeiro. Mas continua comigo até o final do vídeo que eu vou me aprofundar mais sobre essa lenda. Como Santo Graal cruzou com o rei Arthur na história A lenda do rei Arthur exerceu uma forte influência na popularização da história do Santo Graal. A figura do rei, conhecido por sua coragem e nobreza, despertou o interesse das pessoas e tornou a busca pelo artefato ainda mais fascinante. A influência da lenda do rei Arthur na história do Santo Graal é evidente em diversas obras literárias e cinematográficas que retratam a busca pelo objeto. A gente pode ver ele em filmes como Indiana Jones ou em livros como O Código da Vinci de Dambral, por exemplo. Durante a Idade Média, a busca pelo Santo Graal se tornou uma obsessão para muitos cavaleiros e aventureiros. Acreditava-se que encontrar o cálice sagrado traria poder, cura e até mesmo a imortalidade. Como não existem evidências concretas de sua existência, muita gente acredita que ele era apenas um objeto simbólico de grande importância espiritual. Na verdade, tudo depende da origem e da influência do local que está sendo contada a lenda do objeto. Por exemplo, no cristianismo se acreditava que os cavaleiros estavam procurando um cálice que foi utilizado por Jesus na última ceia, e tudo mais que já falei aqui no vídeo. Mas no paganismo, muitos se associavam à busca pelo Santo Graal como uma jornada de autoconhecimento e redenção espiritual, pois os aventureiros enfrentavam desafios e provações, representando a luta entre o bem e o mal dentro de si mesmo. Se ligou, nem sempre o Santo Graal foi abordado como um objeto físico. Muitos defendem que ele representa apenas uma busca pela sabedoria divina, e embora a verdadeira natureza ou localização do Santo Graal permaneça um mistério, sua lenda continua a inspirar pessoas até os dias de hoje. Afinal, onde estaria o Santo Graal? Existem várias teorias sobre a localização do Santo Graal, cada um com suas próprias especulações e suposições. Alguns acreditam que o Santo Graal esteja escondido em algum lugar na Inglaterra, certamente associando isso à lenda do rei Arthur. Outros dizem que ele pode estar localizado em algum lugar da França. Há também teorias que apontam para a possibilidade do Santo Graal estar escondido em algum lugar da Terra Santa, como Jerusalém. E como eu já falei aqui no vídeo, existem também as igrejas de Valência e a Basílica de Santo Isidoro na Espanha. Em suma, cabe dizer que até hoje nenhum consenso foi alcançado, por isso foi aberto margem para acharem que ele nunca existiu fisicamente, e se trata de algo que existe em um plano espiritual. Caso você goste de ler, eu vou deixar no primeiro link da descrição desse vídeo o Código da Vinci. Eu já li toda a série do Hobbit Landon, mas Anjos e Demônios e esse Código da Vinci são top demais. Eu recomendo muito a leitura, e tenho certeza que você não vai se arrepender. Lá mostra uma visão diferente das coisas que contei aqui no vídeo sobre o Santo Graal. Mas como eu recomendei o vídeo, eu não vou contar, porque eu dei spoiler. Pois é, meu amigo, embora a verdadeira natureza do Santo Graal permaneça desconhecida, sua importância e significado são inegáveis. Sua lenda transcede culturas e gerações, simbolizando a busca humana por algo maior, seja espiritual, moral ou até mesmo pessoal. Em diferentes contextos, representa a busca por iluminação, pureza ou propósito. A sua mística continua a inspirar histórias e reflexões sobre a natureza da fé, da devoção e da busca pela verdade e pelo autoconhecimento. Seja como objeto físico ou como símbolo, o Santo Graal permanece uma figura poderosa na imaginação coletiva, refletindo os desejos e aspirações humanas mais profundas sobre a vida e sendo uma forma de nos conectarmos com algo maior do que nós mesmos. Enfim, por hoje é isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Sua atenção para mim vale ouro. Caso tenha gostado, não esqueça de deixar seu like, deixe um comentário para me ajudar no engajamento e considere se inscrever para mais doses diárias de conhecimento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho